Agora, para lembrar que abril, o mês que a gente está, é o mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. No interior de São Paulo, cerca de 40 crianças participaram de uma sessão de cinema adaptada. Kung Fu Panda foi o filme escolhido para os 40 espectadores. A exibição ganhou ajustes especiais. As luzes do cinema permaneceram acesas, o volume foi reduzido e a temperatura do ar-condicionado foi aumentada. Uma forma de não afetar a sensibilidade do público. O que está acontecendo? O dragão guerreiro sou eu! Escolher o filme, comprar os ingressos e a pipoca são ações corriqueiras para quem não tem o transtorno do espectro autista. Mas a acessibilidade trata justamente disso, promover inclusão para todas as pessoas. Às vezes as pessoas falam, ah, é um cinema 10h30 da manhã, ninguém vai querer ir. Nossa, para autista? Nós que somos pais de crianças com deficiência, só a gente sabe a importância que tem esse evento do jovem. Eu sou prova viva que o José não entrava dentro do shopping, o José nunca tinha ido na sessão de cinema. E a primeira vez que a gente tentou foi aqui. E hoje, assim, tem cinema no shopping? Que dia que eu vou no cinema no shopping? Além da sessão de cinema adaptada, este shopping de Arasatuba criou diversas ações para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Uma cartilha está sendo entregue até o final de abril, mês de conscientização sobre o autismo. São pequenas ações no shopping como um todo, que a gente faz inúmeras atividades ao longo do ano. Mas para quem não tem essa condição, acaba sendo pequeno. E quem tem é algo grande, é algo que faz o diferencial na vida. Eu acho que eu vou no cinema todo dia, se quiser, quem tem a condição do espectro autista é uma ação limitada. Então, é gratificante. Para quem vive na pele as consequências da falta de inclusão, é importante que toda a sociedade busque entender como funciona o autismo e passe a enxergar além das diferenças. Eu acredito que só a partir da informação a gente vai conseguir mudar preconceito, capacitismo, falta de empatia. E a mensagem que eu deixo este ano, no nosso mês de abril, é que os autistas nasceram para serem incríveis e não perfeitos. É isso, são incríveis, né? Um ótimo recado para a sua mãe. Essa reportagem.